A gente está falando agora de rodovias estaduais, foram sete mortes do dia 29 ao dia 2, isso a gente fala do feriado de finados. E por isso que a gente vai dar algumas dicas para o motorista para reforçar essa atenção redobrada. Com a gente está o Tenente Bastos para poder bater um papo com a gente e dar essas dicas. Muito boa noite para o senhor, juntamente com a equipe também. Explica para a gente então, sabemos que esse final de semana tem previsão de muita chuva e isso vai se estender até o dia 15. O que é que o motorista que está pensando agora, de repente uma viagem de última hora, deve se atentar? Boa noite a todos. Como você viu no momento que você chegou na barreira, o cinegrafista, chovendo bastante. Então a cautela principal é antes de tudo fazer a manutenção periódica do veículo e quando for viajar, ter uma atenção maior ainda nesses cuidados aí com a manutenção do veículo. Durante o tráfego, durante o trânsito na rodovia, é necessário manter a distância de segurança do veículo que segue à frente. E a velocidade, manter a velocidade compatível com a via e com o tempo, porque chuvoso, redobrar a tensão, ter um cuidado maior na condução do veículo. A gente está vendo imagens aí da rodovia da GO 070. Por enquanto, essa movimentação ainda continua bem tranquila, inclusive está mais tranquila do que aquela primeira entrada que nós fizemos. Mas a tendência é que isso aumente, tenente, de agora para frente? Estamos esperando e preparados o comando de policiamento rodoviário na área do primeiro batalhão rodoviário. Encontra-se com equipes prontas para fazer o policiamento na extensão da rodovia. Aos usuários que vão trafegar, aumentando esse fluxo, eles percebendo e vão perceber também a presença das viaturas ao longo, nos trechos de mais incidência de acidentes. E nós pedimos aí a colaboração do usuário que nesse feriado mantenha atenção, cuidado, antecipe a sua volta, não saia de forma muito em cima da hora nessa volta aí. Então, esses cuidados são necessários e contribuem muito para esse retorno com segurança. Daquelas mortes que eu falei, a gente teve colisão frontal, saída de pista, capotamento. Isso acontece devido àquele motorista aprestadinho, tentando querer, ou realmente, às vezes, é distração? É como a gente estava conversando antes, você percebeu aí, são os principais, né? Saída de pista, a colisão frontal, geralmente, ocasionada pela falta de atenção, pelo excesso de velocidade, né? O tempo chuvoso contribui também. Então, o motorista que está desatento, ele está vulnerável, né? Nesse momento aí. Silvia, alguma pergunta aqui para o nosso entrevistado? E, mano, nem pergunta não, ele falou tudo que era necessário. É uma questão de desejo de consciência às pessoas, porque as pessoas sabem que os acidentes matam e, infelizmente, continuam se matando no trânsito de uma forma tão banal assim. Obrigada, Revana, pela participação. Agradeça o nosso entrevistado, os nossos entrevistados, porque todos estão presentes ali. E você, viu, motorista, você fica bem consciente sobre a sua vida aí, que é a coisa mais importante que você tem. Não adianta nada você querer correr, tomar uma, porque não vai chegar ao destino de jeito nenhum e colocar a sua família inteirinha em risco.